Aqui, refrigerantes, etc. Ele agora vai testar o pH de todos eles, olha só. Aqui, o pH deu 2,5, ó. Isso é um refrigerante. Aí ele vai pingar aqui, ó. Deu 3. Outro refrigerante. Aqui ele pingou, deu 4,5. Aqui ele pingou, aqui. Vamos ver o que vai dar lá. Aqui deu 9,5. Aqui. Aqui, ele tem refrigerante e tem águas. E tem uma água especial, que é a água hexagonal. Isso aqui é um refrigerante, ó. Pela cor, ele sabe que isso aqui é pH 2,5, 3,5. Ó. Ó. Já melhorou aqui, ó. Mas ainda tá ruim. Ó. Ó, os boas reversa lá. É horrível. Isso aqui é água de torneiro, ó. Mil vezes a água de torneiro do que essas garrafas caras que você compra. Você acha que você tá... Vai medir, vai medir, pra você ver. Olha lá. Mas o que ele tá dizendo é o seguinte. Mas cuidado pra não se iludir, porque às vezes o pH é alto, porque o governo exige que seja alto. Aí eles acrescentam alguma coisa pra subir o pH. Agora, olha o que que ele vai fazer. Aqui, ele vai pegar essa água boa e vai pôr nessa aqui, ó. Já melhorou ela. Tá vendo, ó. Essa água aqui, boa, vai agora melhorar as outras, ó. Quer ver, ó. Ele vai pingar, quer ver? Vai pôr ali. Olha lá. Melhorou. Olha lá, olha lá. Melhorou. Ó, olha só. Vai acompanhando, vai acompanhando. Ele vai pegar esse copo aqui pra ficar mais fácil e vai começar a derramar nos outros. Quando ele derramou aqui, ó. Olha o que aconteceu. Nada. Olha lá. Não muda mais. Não muda. Não muda. Olha lá. Não mudou nada. A acidez é tão grande do refrigerante que aquela água de 9,5 não consegue fazer nada. Ele agora vai pegar uma gotinha de refrigerante e vai jogar do lado de cá. Você vai ver o que acontece. Olha só. Um golinho de refrigerante. Só um golinho. Olha só no seu sangue o que ele faz. Olha lá. Olha só. Só um golinho de refrigerante. Olha o estrago que ele fez. Acabou. Um golinho. Olha lá. Olha só. Muito, muito, muito rápido, você pode pegar um álcool.